Daqui é tanta articissão, daqui é tanta discriminação Quando o povo morre lá, vem-me voltar Eu fico encontrando, e pedo meu colega, é outra história Eu aqui, não tô Israel, mas ele é assim, mas você pensa que tá no céu Que a mara virá, é oréu, 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 é oréu Que a mara virá, é oréu, é oréu, é oréu, é oréu Que a mara virá, é oréu, é oréu, é oréu, é oréu, é oréu Paraná é, Paraná é, Paraná é, Paraná Paraná é, Paraná é, Paraná é, Paraná é Paraná é, 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 Par É Paraná, é Paraná Angola, é Angola, é Angola Angola, é Angola, é Angola Angola, é Angola Angola, é Angola Seu próprio, que cambia a vida. Não, mas eu sempre se não me sou, faço um poço de regional, mas é uma outra coisa. A Angola, a Angola, a Angola, a Angola. A Angola, a Angola, a Angola, a Angola. Meu Deus, nunca vi o Casanova, Caim. Maria, meu Deus, nunca vi a casa nova cair Maria, meu Deus, nunca vi a casa nova cair Maria, meu Deus, nunca vi a casa nova cair Maria, meu Deus, nunca vi a casa nova cair Maria, meu Deus, nunca vi a casa nova cair Maria, meu Deus, nunca vi a casa nova cair Maria, meu Deus, nunca vi a casa nova cair Maria, meu Deus, nunca vi a casa nova cair Maria, meu Deus, nunca vi a casa nova cair Maria, meu Deus, nunca vi a casa nova cair Maria, meu Deus, nunca vi a casa nova cair Maria, meu Deus, nunca vi a casa nova cair